Oi amor, eu queria te perguntar uma coisa amor, tu é ciumenta? Não, por que? Por que? Porque eu vou sair com minhas amigas amor, aí eu queria saber se eu podia sair com um barzinho, entender isso, com minhas amigas, hoje, tem problema nenhum, pode ir, eu até lhe apoio, sabe por que? Porque eu fiz hoje pro vizinho uma rabada, que tu sabe que eu tiro onda na rabada, hoje tu fez uma rabada pro vizinho, é, era pra servir pra dois, né, ele até ensinou, tem certeza da vizinha que vai dar pra servir pra dois, que era pra tu ir pra ele, mas já que tu não quer, né, porque eu acho que já que eu sou casada, tu vai casar comigo, tu tem que comer em casa, tu tem que estar em casa, não tem que estar saindo com as amigas. Ah, você vai fazer o seguinte, você vai desmarcar, você vai ligar pra ele, vai desmarcar e sair. Claro que vai, Amanda. Eu vou deixar você sair com as suas amigas, é bom que ele vai sair daqui bem servido, nunca vai falar na mão da minha casa, porque ele vai dizer, eu me servi, viu, comigo. Aí tu acha certo ou tá fora, tu vem um momento aqui dentro de casa? Você vai sair e me deixar sozinha em casa. Você vai comigo. E bom que eu convide ele. Você vai comigo, ligue e desmarque, eu digo, eu digo comigo. Não, nem você vai desmarcar com as suas amigas, eu vou desmarcar com ele.